Fala, impressionador! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu quero te mostrar qual que é a ordem correta de se escrever os comandos ali em um código SQL. A gente tem vários comandos, né? Tem o order by, tem o distinct, tem o have, tem o offset. Como é que eu coloco isso numa ordem correta se eu for utilizar todos esses comandos ao mesmo tempo? Então é isso que eu quero te mostrar nessa aula. Se você quiser aprender, fica até o final, tenho certeza que você vai gostar. E já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai toda semana aqui no nosso canal. Então é isso e vamos para a aula. Antes da gente começar, eu quero te dizer que aqui na descrição do vídeo você encontra no primeiro link informações sobre o nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Você vai ver aqui vários comandos que eu vou falar aqui para você, o join, o air, group by e assim vai. E se você quiser aprender de forma mais aprofundada, o nosso treinamento vai te ajudar nisso. Não só aprender esses comandos, mas muitas outras coisas. E essa é uma linguagem extremamente importante para quem quer trabalhar na área de programação, na área de dados. Então se você quiser se aprofundar e se especializar aí no SQL, dá uma olhada no nosso treinamento completo aqui no primeiro link. E no segundo link da descrição você encontra um minicurso básico gratuito de SQL também para você continuar estudando aqui com a gente. Mas vamos lá, vamos aqui para a nossa aula. A ideia de hoje é te mostrar qual que é a ordem correta de se utilizar os comandos do SQL, eu vou falar dos 10 principais, né? Mas qual que é a ordem correta quando eu preciso trabalhar com todos eles ao mesmo tempo? Nem sempre eu preciso usar todos ao mesmo tempo. Mas e quando eu preciso, né? Qual que é a ordem correta? Primeiro vem o quê? Vem o SELECT, depois vem o WHERE, depois vem um GROUP BY, depois um JOIN. Como é que é a ordem correta? Então é isso que eu quero te mostrar nessa aula. Para começar, vamos falar do primeiro comando que a gente vai colocar no nosso código SQL. Então o primeiro de todos é o SELECT. O SELECT é o comando mais importante do SQL, é justamente ele que vai me permitir escolher as colunas que serão exibidas ali na minha consulta. Lembrando que uma consulta é, basicamente, eu chegar lá no banco de dados e pedir informações para eu poder visualizar ali. Então o SELECT é o primeiro comando. Antes de eu continuar aqui, eu vou te sugerir que você tente aí pensar nos comandos do SQL e qual que você acha que é a ordem correta. Aí você vai corrigindo aqui comigo em tempo real. Mas o primeiro comando é o comando SELECT. Depois do comando SELECT, a gente vai ter alguns comandos que são opcionais e comandos que são obrigatórios. O próximo comando que a gente insere num código SQL vai ser esse comando aqui, que é o comando DISTINCT. Repara que ele é opcional porque nem sempre eu vou utilizar. Mas se eu for utilizar, ele vai vir logo depois do SELECT. E o que o DISTINCT faz? Ele remove linhas duplicadas ali no meu resultado. Então se eu quero selecionar uma coluna, por exemplo, e essa coluna tem valores duplicados, eu vou usar o DISTINCT para conseguir fazer isso. Mas é um comando opcional. Não necessariamente eu vou utilizar. Mas se eu usar, ele vai vir logo depois do DISTINCT. Depois do DISTINCT, nós temos o nosso segundo comando, que é, no caso aqui, obrigatório, que é o comando FROM. Eu vou selecionar colunas, mas essas colunas estão aonde? Elas estão em uma tabela. E o comando FROM me permite indicar qual é a tabela de onde eu vou extrair aquelas informações. Então aqui nos nossos comandos, até então, a ordem seria SELECT, depois o DISTINCT, depois o FROM. E aí, logo depois do FROM, a gente começa a ter vários outros comandos que são opcionais. Eles não necessariamente vão entrar em todas as consultas SQL, mas sempre que eles entrarem, eles vão entrar nessa ordem. Então, o próximo aqui é o JOIN. O JOIN é um comando que permite a gente relacionar as diferentes tabelas de um banco de dados. Então, se eu preciso fazer esse relacionamento, eu vou utilizar o JOIN nessa sequência aqui. O FROM, logo depois, o JOIN. O quinto comando que a gente vai utilizar, seguindo aqui a nossa ordem, vai ser o comando WHERE, que é um comando opcional também, que permite a gente filtrar as informações ali na nossa tabela. Então, eu quero visualizar apenas os clientes que são do gênero masculino, ou somente os produtos que têm um preço acima da média. Então, eu vou usar o comando WHERE nessa ordem aqui. E quando a gente fala essa ordem, o que eu estou querendo dizer é, se eu for utilizar, por exemplo, o JOIN e o WHERE, eu preciso que seja nessa ordem. Primeiro, o JOIN, que vai ser o comando que vai me dizer quais são todas as tabelas que eu vou trabalhar, para depois eu fazer um comando em cima dela. O WHERE e assim vai. Eu não coloco o WHERE e depois o JOIN. Toma bastante cuidado com isso. Então, o JOIN, depois o WHERE. Logo em seguida, a gente vai utilizar esse comandinho aqui também, que é o comando GROUP BY, comando fundamental para fazer agrupamentos. Então, eu tenho tabelas com milhares e milhares de informações e eu quero agrupar essas tabelas, essa tabela. É uma tabela com milhares de informações de clientes e eu quero agrupar em uma menor que me resume qual é o total de clientes por estado. Eu vou usar o GROUP BY para isso e nessa ordem aqui, se eu for utilizar todos os comandos. SELECT, depois o DISTINCT, depois o FROM, depois o JOIN, depois o WHERE, depois o GROUP BY. O próximo comando que entra aqui, se eu for adicionar mais um comando, é o comando HAVING. Ele também é um comando de filtro, que também é opcional. Só que a diferença para o WHERE é que o HAVING vai filtrar tabelas agrupadas. Então, depois que eu fizer um agrupamento, eu vou filtrar esse agrupamento utilizando o HAVING. O WHERE é um filtro que eu faço antes de agrupar uma tabela. Tranquilo? Então, está lá. Nosso sétimo comando seria o HAVING. Logo depois do HAVING, se eu for adicionar um outro comando, eu coloco o ORDER BY. O ORDER BY também é opcional e é um comando que permite ordenar os resultados ali da minha consulta. Então, eu selecionei uma tabela. E eu quero que essa tabela seja visualizada ali em ordem crescente, por exemplo, de preço. Então, do produto com menor preço para o maior preço. Ou então, clientes, eu quero ordenar em ordem alfabética. De A, Z, de Z, A. Eu vou usar o ORDER BY para isso. Logo depois, o próximo comando, caso eu utilize, seria o comando LIMIT. O que o comando LIMIT faz? Ele também é opcional. Só que no caso do LIMIT, ele restringe a quantidade de linhas que vão ser mostradas ali na minha consulta. Então, vamos supor que a minha consulta, até aqui, ela retorne um total de 100 linhas. Mas eu não quero visualizar 100 linhas. Eu quero visualizar, por exemplo, somente 10 linhas. Eu vou usar o LIMIT, que ele vai limitar o número de linhas que vão ser retornadas. E, por fim, o último comando que eu usaria ali, seria o comando OFFSET, que é um comando que ele vai ser utilizado junto com o LIMIT e ele me permite indicar ali quantas linhas da consulta eu quero ignorar até começar a visualizar. Então, por exemplo, o meu resultado até aqui, até esse ORDER BY, deu 100 linhas. Só que eu não quero visualizar 100 linhas. Eu quero visualizar apenas 10 linhas. E aí, eu vou usar o LIMIT. Só que eu não quero que ele me mostre as 10 primeiras linhas. Eu quero, por exemplo, que ele pule a primeira e a segunda linha e comece a mostrar 10 linhas a partir da terceira linha. Aí, eu vou usar o comando OFFSET. Então, essa seria a ordem dos comandos que nós usaríamos dentro do SQL. Ah, numa consulta, eu sempre preciso utilizar todos esses comandos? Não, você não precisa utilizar todos esses comandos. Alguns comandos eu vou usar somente o SELECT, o JOIN e o GROUP BY. Então, nesse caso, eu só vou trabalhar com SELECT, depois eu, obviamente, vou utilizar o FROM, depois eu pulo para o JOIN e depois para o GROUP BY. Os outros eu ignoro. Mas vai ser sempre nessa ordem. Primeiro o SELECT, depois o FROM, depois o JOIN e depois o GROUP BY. Nunca, por exemplo, SELECT, depois FROM, depois GROUP BY e depois JOIN. É sempre respeitando essa ordem aqui. Tranquilo? E um exemplo de um código aqui, um exemplo prático, eu tenho uma tabela aqui com informações de clientes e vendas para esses clientes. Olha só como é que ficaria se eu fosse utilizar esses comandos. Não estou usando todos, estou usando apenas alguns. Mas olha só, eu estou usando o comando SELECT, estou selecionando ali algumas informações, logo depois eu estou utilizando o comando FROM, depois eu utilizo um JOIN, porque eu quero cruzar tabelas ali de vendas de clientes. Depois eu quero fazer um FILTRE, depois um GROUP BY, depois um HAVING, depois um ORDER BY e depois um LIMIT. Se eu executo esse comando aqui, ele vai me trazer como resultado. Aqui, para a escolaridade de clientes parcial, eu tenho 133 clientes. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que cada comando faz, a gente já fez várias aulas aqui no canal explicando. A minha intenção aqui é só te mostrar. Quando eu for utilizar diversos comandos e eu posso fazer isso, eu vou usar nessa ordem aqui, respeitando essa listinha aqui de 10 comandos. Primeiro SELECT, depois o DISTINCT, depois o FROM, depois o JOIN, depois o WHERE, depois o GROUP BY, depois o HAVING, ORDER BY, LIMIT e OFFSET. Ah, e se eu não for utilizar todos? Se eu não for utilizar o ORDER BY, por exemplo? Não tem problema, você pularia o ORDER BY e aqui, do HAVING, você iria direto para o LIMIT. Ah, no caso, eu não usaria nem o JOIN, nem o HAVING. Então, beleza. Então, essa aqui não existiria, essa aqui também não existiria. E aí, o que você faria? O FROM, ele pula direto para o WHERE, depois o GROUP BY, depois pula direto para o ORDER BY. Tranquilo? Então, é isso. Essa é uma dica aí para você entender melhor como é que é a ordem correta de se adicionar comandos ali num código SQL, principalmente quando ele fica muito grande. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e também não esquece de ativar o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui. E se você quiser aprender a fundo todos esses comandos e muitos outros aí do SQL, dá uma olhada no nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Muita gente aí já tem acesso a esse conteúdo, a esse curso, e é um conteúdo que com certeza vai te ajudar muito. Então, é isso. Um grande abraço, ótimos estudos, e a gente se vê numa próxima aula. E a gente se vê numa aula.